O que é esse cantinho, agora sem fim Este mar, não vai dar a noite O que eu dai, é fazer-te assim Daquela que eu amei, não queirai Fim só lá te engana Com os agudos Vai com este Onde o que bate é frio, a mitad de um bate Só frio até me chamarei E o que eu dai E o que eu dai, é fazer-te assim O que eu dai, é fazer-te assim E o que eu dai, não tem maragem José E o que eu dai, é fazer-te assim A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que é que está aí? 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 O que está aí? O que é 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 isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?